Agora, apropriação cultural, eu que vou te entrevistar. Por exemplo, você pode usar ou se apropriar de algumas características culturais de um grupo com o tanto que você diga, dê o crédito? Por exemplo, há 10, 12 anos atrás eu fiz uma coleção inspirada numa tribo africana chamada Ndebele. Ndebele. É. Fiz uma coleção inteira, a gente foi lá, pesquisou, fez catálogo, fez uma coleção inteira. Hoje, se eu fizesse isso, eu ia sofrer algum tipo de problema? Sim, iria sofrer algum tipo de problema, porque as pessoas iam chegar pra você e dizer que você se apropriou dessa cultura. Sabe por quê? Sim. Tem uma questão, que é a questão estrutural da sua relação com o seu meio ambiente. Você é um homem branco com descendência judia, que é um homem gay, então você já tá num lugar um pouco menos pior do que o homem branco hétero, né? De informativo. Eu entendi. Eu tô numa posição menos pior com relação, se você é relacional, quem vai sofrer um tipo de opressão. Exato, então você é menos opressor do que você seria se você fosse um homem branco hétero de informativo. Tipo o Trump. Tipo o Trump. Se eu fosse negro e africano, eu poderia utilizar a cultura da tribo Ndebele para me expressar sem ser oprimido? Poderia. Mas deixa eu falar. Tá, vamos lá. Vai. Por causa dessa sua posição, essa imagem que a sociedade criou, essa caixinha que te colocaram, você tem uma certa forma de fazer as coisas, que é a forma mais aceitável na posição que você está. Então, para ir para a Esther e falar Esther, eu gostaria de te pedir licença para me inspirar pela sua cultura. E eu amo o que eu tô vendo aqui, eu sou um designer, então tô criativo e eu tenho todo o direito de ter essa inspiração. E eu gostaria de chegar aqui e construir com vocês uma coleção, fazer uma pesquisa. E se ela falasse sim, só que não basta ela falar sim, as pessoas têm que saber que ela falou sim. Então, tem isso, as pessoas têm que saber que ela falou sim. E já que você está vindo... Eu tenho mil perguntas, gente. Já que você está vindo trocar essa ideia com a Esther e fazer tudo isso, você olha para a sua diáspora, que é o seu país e como dentro do seu país a africanidade se expressa, e você olha para aquilo e fala, hum, tem alguma coisa aqui que ainda não condiz com toda essa história aqui. Então, o que eu posso fazer dentro dessa minha posição de poder de homem que... Que vou mostrar uma cultura nova para várias pessoas... E que eu posso fazer para que a minha diáspora também se aproveite dessa diferença e não só um grupo seleto de pessoas. Essa é um pensamento que é muito mais... Como que as pessoas iam aproveitar também disso que eu claramente sei como eu iria aproveitar? Uma pessoa que não está trabalhando comigo, qualquer pessoa, um cliente, qualquer pessoa. Explicando, divulgando... Mas além disso, você poderia pensar em formas de incluir pessoas, por exemplo, sei lá, você pegar três, quatro estagiários que sejam estagiários... Sul africanos... E dê uma oportunidade... Não são sul africanos ou brasileiros. Tipo, fazer essa post... Porque você tem esse poder, entende? Entendo. Dentro dessa situação toda, a pessoa que tem o poder é você. Então, já que você tem esse poder e outras pessoas... Eu, por exemplo, sou super interessada em moda, eu vou para a Nigéria, eu me conecto com as pessoas lá, eu faço coisas... Eu, ó, fiz uma pesquisa dessa técnica aqui, que é uma técnica ancestral nigeriana. Nossa, ela se assemelha muito com coisas do Japão, né? Porque eu, eu sempre me inspirei, mas eu imaginei que era de uma forma legal. Então, mas aí você pode falar, Luna, sabe? Vou te explicar por quê. No caso da NDBL, a gente teve apoio do consulado, da companhia aérea, perguntaram para a tribo se a gente podia fotografar... Tudo podia. Essa outra parte, eu acabei não fazendo. A única coisa que a gente fez foi divulgar uma cultura que muita gente não conhecia aqui. Só que eu também me aproveitei disso porque eu venho de roupas com apropriação, inspiradas naquela tribo. Não existia essa conversa que a gente está tendo hoje, tá? Não existia, era bem livre mesmo. Eu vou fazer para uma agência indígena, vou para a África. Era, né? Índia. Todos esses países que, de fato, são muito diferentes, se expressam diferentemente do que nós e que nos encantam, né? Sim. Tinha governo, tinha gente junto com a gente, levando a gente para lá. Estava validando. Interessado em divulgar aqui no Brasil a África do Sul. Então, comercialmente, estava equilibrado. O resto, entendo hoje que está desequilibrado. Sim. Que eu devo, na verdade. Não só nesse sentido de dever, mas de você ter uma mentalidade que saia desse lugar, que é um lugar que a gente aprendeu muito no capitalismo. Que é, eu faço, me inspiro, vou lá, pego, trabalho, uso, uso, vendo, ganho grana e está tudo certo. Entendi, só que não está tudo certo. E você poderia ter ido lá, fiz tudo isso, e voltado e falado, olha, eu fui lá, fiz toda essa pesquisa. Como que a gente pode trocar isso e empoderar pessoas aqui no nosso país para também estarem conectadas com essa cultura ancestral, que é uma cultura que a gente não participa, porque a gente foi roubada dessa cultura. E você acha que isso é a única maneira de retribuir? Ou, por exemplo, se você considera que eu estaria entrando nessa inspiração tudo de uma maneira equilibrada? Por exemplo, se eu parte da renda que eu vendesse, eu retornasse para a tribo? Ou não? Também. Mas não só? Não só. Não só. Porque são vários nuances, são várias peças desse quebra-cabeça. Entende? O quebra-cabeça, ele não está focado só em você e na tribo. Porque tem uma outra diáspora que está por aqui, do lado de cá, do Atlântico, que é uma diáspora que ainda não conseguiu romper essa barreira de trocar com a África nesse lugar que você consegue trocar. Tá. Pode? Não, porque eu quero ir no lado contrário. Eu quero ao contrário. Eu quero quando outra cultura se apropria da cultura caucasiana, vamos dizer assim. Eu quero ver os dois, que é menos, né? É bem menos, mas eu quero entender tudo. A questão é os sistemas que foram construídos. Os sistemas de opressão que foram construídos pela colonialia são todos baseados em eurocentrismo. Sim. Eurocentrismo é um negócio de risar. Por quê? Porque quando ele entra no DNA, no geral das pessoas, ele extermina as qualidades identitárias daquele outro grupo. Então, isso é cruel. Isso é o princípio. Porque você só valida a sua experiência como colonizadora. E só valida aquela visão, que é uma visão eurocentrada. Quando você pega uma mulher negra que alisa o cabelo, não é porque ela quer alisar o cabelo, porque ela quer ficar mais branca. É porque dentro do sistema social, ela foi apresentada com essa opção para ela ser aceita dentro de toda uma, sabe, uma gama de oportunidades. Não, tá mudando, né? Tá mudando em alguns contextos. Porque a decisão de você alisar o cabelo é sua, concorda? É minha. Mas se eu não estiver dentro do padrão, eu não abro um emprego. Se eu não estiver dentro do padrão, as pessoas não me acham bonita. Se eu não estiver dentro do padrão, eu sou poliglota, eu falo cinco idiomas. Mas você é brasileira? Sou brasileira. Você tem um sotaque, né? Tenho. É por causa de todos os... Parece que você, tipo, não é brasileira, mas fala muito bem português. Melhor que eu. Tipo, eu preciso postar o que que... Mas você está entendendo. Estou super entendendo. É toda uma construção sistêmica. Que cada um de nós tem um rolê nessa construção sistêmica. Então, se a gente for olhar pra tudo isso, o que que o sistema que a gente vive, que é o sistema que valida as coisas, valida as pessoas, valida os trabalhos, o que que isso significa? Que o meu trabalho com isso aqui não vai ganhar tanta... Por exemplo, se eu bater na porta de um investidor e falar, nossa, olha, eu fui pra Nigéria. Isso aqui é a nova tecnologia do momento. O cara vai olhar pra minha cara e vai fazer assim, tá, querida? Se você... Vamos dizer que você não é o Alexandre, é o Fawit, tá? Você é uma pessoa que tem um trabalho com design e tal, mas não tem seu nome, sua... E chegar, fizer a mesma coisa. Fizer a mesma coisa. Acho que você vai falar, nossa, que grande desprezinha. E se você for famoso, mais ainda. Entendeu? Por isso o poder. Exato. É sistêmico. Dar o crédito, dar o crédito, eu digo, é assumir o que fez. Por exemplo, estou me inspirando nesta tribo, por causa disso, disso, explicar sobre a tribo, levar a cultura, vamos dizer, ao longo do tempo que você tá trabalhando com esse tema, pra mais pessoas e dar esse acesso à cultura, isso já é uma forma de você estreitar e não tá fazendo uma coisa só da sua parte. Eu acho que dá o crédito ao mínimo. Não, o mínimo, sim. Não, isso eu tô sempre relacionando com o que eu já fiz. Então, existem sim formas de fazer isso sem danificar e sem explorar as coisas com essa mentalidade, que é a mentalidade do colonizador, que invade... Na verdade, é uma mentalidade exploratória, né? Exato. Exploratória. Exploratória. Por exemplo, eu fiz uma vez uma coleção inspirada na indumentária religiosa judaica. Eu fiz alguma apropriação cultural? Não. Não, não, né? Não, não. Não, só pra saber. Dentro de um contexto onde os oprimidos sempre estão no papel dos oprimidos, e os oprimidos que oprimem sempre estão no papel dos que oprimem, é um jogo que... Desequilibrado. É, na verdade, é uma nova perspectiva que foi exposta, que é a perspectiva do colonizado, não do colonizador, e que tem que ser levada em conta, já que agora isso é um tema, e é irreversível.